Música 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 Aqui é bacana demais, ó Olha aí, Antônio, aqui, vem aqui, ó Do lado do açúcar, a boa casa A boa casa, a rocha da rocha Olha aí, Antônio, aqui, aqui é o cigarro, hein Que a boa casa, a boa casa, a boa casa Muito bom Uma, 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 uma Uma caixinha de cerveja 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 Música 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 E aí